Prima, por que você está chorando? Não está sabendo, Duarte. Ele está morto. Ele foi queimado vivo por um canibal. Ah, meu Deus. Eu posso entrar? É claro. Siga-me até a sala, vou preparar um chá. Cheryl, se puder me ouvir, a ajuda está a caminho. Seus monstros, nunca vão me tirar desse corpo. Ele é meu agora, ele é meu! Vamos ver quanto tempo você dura quando o fogo começar. Como ousa novamente me queimar? Quantas vezes for preciso sua vaca? Espírito, pente-me. Pelo poder do fogo, o elemento de sua destruição original. Espírito, eu vou matar todos! Você está banido desta carne. Espírito, nós te obrigamos a deixá-la. Vá! 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 Se contorceu. Nas minhas mãos. Mestre Sherrill. Sherrill. É você? Sim. Onde está Abigail? É você? Legenda por Sônia Ruberti